Fala, galera! Beleza? Pessoal, mais uma dica de tecnologia aí pra galera. E hoje, pessoal, eu trago pra vocês uma pergunta que me fizeram aí no canal, não foi a primeira vez. É o seguinte, pessoal. O pessoal tá perguntando como mudar a seta de navegação do Google Maps. É isso aí, pessoal. Não sei se vocês perceberam, mas nessa nova atualização dá pra você mudar o ícone de navegação. Sabe aquela espécie de triângulo que a gente sempre viu? Então, agora tem como mudar. Tem uma galera aí que tá mudando sem querer, não sei, e depois não consegue voltar pra aquele triângulo, pra aquela seta que a gente tá acostumado. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo de como mudar essa configuração a hora que você quiser. Seja pra deixar aquela seta, seja pra deixar um carrinho, que agora tem alguns modelos. Então você vai ver esse passo a passo aí agora. Bom, pessoal, então vamos lá no passo a passo de como mudar o ícone de navegação do seu Google Maps, ok? Na verdade, eu até percebi aqui que a Google mudou. Antes era aqui, olha, Google Maps. Agora eles só deixaram o Maps, tá vendo? Mas isso aí é apenas um detalhe, beleza? Então vamos lá. Eu vou abrir o Maps aqui. Já que ele mudou, né? Então vamos no ritmo aí. Então, ó, abri o Maps aqui. Como que você vai fazer pra mudar o ícone, caso você mudou sem querer, ou você queira mudar pra deixar algo aí, sei lá, do seu agrado aí, ok? Então vamos lá. Eu abri o Maps aqui. O que que você vai fazer, pessoal? Pra você ter acesso a essa função, por exemplo, não adianta você vir aqui em configurações, inclusive eu já tentei, não tem essa opção aqui. Pelo menos eu não achei. Caso tenha e você saiba que tem, me fala aí, manda nos comentários, porque, pessoal, eu não encontrei essa opção aqui em configurações. Ah, Sérgio, aí como que você conseguiu? Afinal, como é que muda esse ícone? Então vamos lá. Olha, o que você vai fazer? Primeiro ponto, você vai precisar escolher uma rota. Eu vou escolher uma rota aqui, pessoal, só pra mostrar pra vocês. Por exemplo, eu vou escolher essa rota aqui, olha. Só pra poder abrir uma opção aqui pra vocês verem, olha. Então ele abriu aqui essa opção, ok? Eu escolhi uma rota, eu coloquei o endereço aí. Então agora eu coloco aqui rotas. O que que vai acontecer, galera? Olha, ele já abriu aqui, ou melhor, ele já fez uma rota pra esse endereço que eu escolhi, certo? E aqui, olha, deixa eu colocar. Na verdade eu tenho que colocar iniciar, tá? Eu tava esquecendo desse detalhe aí. Tem que colocar iniciar, olha. Então eu coloco iniciar a rota. Por quê? Porque ele vai fazer isso aqui, olha. Deixa eu só, olha lá. Ele já tá mostrando a setinha. Tá vendo aí, ó? Eita, eu acho que ela não vai nem deixar eu falar, hein? Olha aí. Então aqui, o que que você vai fazer? Você vai... Eita, fala demais essa mulher aí, pelo amor de Deus. Deixa eu falar aqui, mulher. Eita, não é hoje não. Vamos lá, vamos lá. Então, você viu? Você vai ter que colocar ele pra iniciar, simplesmente pra você ter acesso a esse ícone. E você tá vendo que eu tô diminuindo e aumentando aqui, olha. Isso aqui é pra facilitar o toque aqui nesse ícone, ó. Então, pra mudar, você vai dar um clique aqui, ó, em cima. Aqui não tá mostrando nenhum ícone, ok? Só tá essa bolinha aqui. Mas se eu começasse aqui a minha rota, ele iria se transformar naquela seta lá que vocês estão acostumados. Que é a que eu uso, na verdade. Eu até coloquei um carrinho aí, mas depois mudei. Então vamos lá, ó. Você dá um clique aqui. Ó, tá vendo? Ele já abre as opções, tá vendo? Então aqui, essas são as opções de ícone que ele entrega, olha. Inclusive, quando eu mudei, eu tinha colocado esse aqui, tá vendo? Olha aí, ó, o carrinho. Só que eu não gostei muito, pessoal. Eu tô, assim, eu não achei muito legal. Sei lá, acabou me atrapalhando. Você viu que ele é grande, então ele vai comer nas ruas e eu não consigo ler. Sei lá, eu não gostei. Eu prefiro o modo tradicional, olha. Mas, ó, você dá um toque de novo, você muda pra o que você quiser, ok? Ó, tem essa outra opção. Ó, esse carrinho amarelo. Você dá um toque. Vamos lá. Tem o caminhãozinho, tá vendo? Então são essas as opções. E é assim que você muda o ícone de navegação do seu Maps, ok? Era Google Maps. Como eu falei pra vocês, eles mudaram. Mas eu, particularmente, pessoal, eu gosto desse aqui, olha. Ok? Eu gosto desse, bem simples, mas assim, pra minha navegação, eu acho melhor, eu acho mais tranquilo, mais clean, vamos dizer assim, né? Mais limpo mesmo, né? Mas se você quiser mudar, tá aí, ó. Ou você que mudou, que foi a pergunta que fizeram no canal aí que eu vi, eu acho que a pessoa mudou. Eu vou até mandar pra ele o link desse vídeo pra que ele possa alterar lá. Então é isso, ó. Você dá um toque lá, escolhe o ícone que você quer, acabou. Já mudou, ok? Já tá aí o ícone que você... Opa, deixa eu voltar aqui que eu vou deixar o padrão. Esse é o padrão, tá vendo, ó? Esse é o padrão, que é a setinha. Eu prefiro, beleza? Então, galera, então é isso. É desse modo que você faz essa mudança. Volto a dizer, tem umas vídeos aí do Google Maps ou do Maps, como tá agora. Tem bastante vídeo aí no canal falando sobre esse aplicativo, como usar, como buscar o endereço, como usar ele de modo offline. Inclusive, modo offline, pronto. Eu vou deixar até aqui, ó. Você que tem curiosidade de saber como usar o Google Maps no modo offline. Vou deixar um card aqui pra você, ó. Vou deixar aqui, olha. Você dá uma olhadinha lá que eu mostro como usar o Google Maps sem precisar ter internet ou plano de dados, ok? Então o vídeo de hoje era isso. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí